E aí, gente, tudo beleza? Tudo show de bola com vocês? Espero que sim. E aí, estão prontos para mais uma aula? Pois vamos lá. Fizeram a atividade? A gente vai fazer a revisão antes, a correção antes, tá certo? E aí já tem mais revisão hoje, tá? Raiz quadrada, exata e aproximada, tá bom? Então, vamos lá estudar? Porque a matemática é perfeita, é linda, maravilhosa. E é muito bom estudá-la. Bom, vamos aqui para a tela. A gente ainda tem revisão para hoje, tá? Acho que hoje é o último dia de revisão, aí depois a gente vai mandar ver aí conteúdos novos, né? Revisão a gente vem já nessa caminhada aí, de juros simples e porcentagem, tá? Fizeram muitas questões já, isso aí já pesquisaram. Ó, diz uma periódica, tá bom? E hoje é a raiz quadrada aproximada, tá bom? E a raiz quadrada exata dos números quadrados perfeitos. Bom, foi isso aí, ó. Primeira questão que foi, tá, do PDF. Já vai ter uma atividade já do livro de vocês, então, quando vocês olharem aí lá no portal Agenda, tem lá as questões do livro, tá bom? Ó, primeira questão. Encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples, tá bom? Então, é a forma mais fácil de fazer uma, de encontrar uma geratriz, é nas dízimas periódicas simples. Vamos aqui, ó. Dois itens, tá? Foi passado na atividade. Item A, 0,333. E item B, 1,121212. Por aí vai, né? Bom, primeiramente a gente usa o X igual a, tá bom? Essa dízima periódica aqui é o X, ó. Fica X igual, tá? A 0,333. E aí depois a gente olha aqui qual é o período. É só o número 3, né, ó, que se repete. Então, é 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então, é o número 3 que se repete. Como é só um número, a gente multiplica os dois lados. Por apenas um 0, tá bom? Ou seja, que número tem apenas um 0? O número 10, então, ó. Desculpa. Então, tá aí o número 10. Vou multiplicar dos dois lados a dízima periódica. Por que um 0? Porque apenas um número aqui compõe o período. Então, ó, 10 desse lado. 10 vezes X. 10X. E desse outro lado, esse número vezes 10. A gente anda só uma casa de decimal aqui, tá bom? Vocês lembram, né? Então, tá aí. O 10X desse lado. E aqui anda uma casa. Fica 3,333. Bom, agora a gente traz a dízima periódica pra cá, ó. Pra baixo. Pra poder subtrair as equações. Então, vamos lá formar o sisteminha. Tá? Não coloquei aqui aquela... Aquela chavezinha. Tá bom? Mas aqui tem a chavezinha. A gente bota um tracinho aqui, ó. E bota a subtraçãozinha. Pra gente subtrair as equações. Como vocês viram no exemplo da aula passada. Então, fica 9X, né? Ó, 10X menos X. 9X. E aqui, 3 menos 0 fica 3, ó. Porque toda essa parte aqui vai dar 0. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. E 3 menos 0. 3. Então, 10X menos X. 9X, ó. Igual a 3. A gente passa esse 9 dividindo. E fica 3 sobre 9. Se quiser, você pode simplificar por 3 aqui. Aí vai ficar 1 terço. Tá bom? Mas, de qualquer forma, 3 nonos ou 1 terço. Tá certo. Do mesmo jeito. Vamos para o próximo item. Aqui, a gente da mesma forma também iguala a X. E olha aqui, ó. Quem faz parte do período? Dois números. Se dois números agora fazem parte do período, a multiplicação não é mais por um zero só. E sim por dois zeros. Então, tá aqui o 100, ó. Multiplico por dois lados por 100. Desse lado vai dar 100X. E desse outro, anda duas casas, tá? Eu represento dois zeros aqui. As duas casas. Vai parar bem aqui, ó. Vai ficar 112,121212. Olha aqui. Então, agora eu posso pegar essa primeira aqui, ó. Equaçãozinha. Essa igualdadezinha aqui, ó. Do começo, assim como eu peguei essa aqui também. E botar aqui embaixo para poder subtrair. Tá, ó. E vai ficar 6X menos X, 99X. E 112 menos 1, 111. Essa parte aqui dá zero tudo, ó. Aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero. E 112 menos 1, 111, tá? Então, fica 99 nesse lado. Tá, ó. Lembrando que eu estou subtraindo, tá, gente? Então, 99X e 111. Passo 99 dividindo, tá aí. Também, aqui dá para simplificar, ó. Por 3, tá? Já que aqui dá, né? Dá 111. Critério de divisibilidade do 3 aqui. Essas são nós algarismos. Então, dá para 3 e aqui também, né? 111 para 3 dá 30 e 37. E 99 para 3, 33, tá bom? Então, basta aí. Segunda questão. Ó, o Felipe comprou um celular e resolveu pagar a prazo, tá bom? Nesse caso, esse Felipe aí sou eu, tá bom, gente? Porque eu não consegui comprar à vista, tá? Mas é uma brincadeira. Eu não comprei o celular desse valor. Ó, o Felipe comprou um celular e resolveu pagar a prazo. Pois não podia pagar à vista. Ó, sabendo que o valor à vista é de 2.400. E que o valor total à prazo é 25% maior, tá? Aquela questão da aula passada. É 25% maior, tá bom? O valor à prazo. É... Responda. Quanto o Felipe vai pagar no total? Primeiramente, a gente tem que fazer essa continha aqui, né? Ó, 25% de 2.400, tá bom? Lembram, né? Ó, que a gente faz dessa forma. A gente troca aqui o 25% em forma de fração. Esse de vira vezes, ó. Ó, a gente corta zero, né? A quantidade de cima. A mesma quantidade de baixo. Ó, 2 de cima e 2 de baixo. E multiplica 25 vezes 24, dá... 600, né, gente? Desculpa, mais uma vez. Ó, então dá 600. Aqui 600 é apenas esse valor de 25%, que é a mais do valor do celular, tá bom? Então, se o celular era 2.400, 2.400, acrescenta os 600. Vai ficar quanto? Então, 3.000 se eu comprar a prazo, tá bom? Show de bola. Mais uma questão, né, da atividade. Ó, temos uma dívida... Juros simples, hein, gente? Temos uma dívida de 2.000, que deve ser paga com juros de 6% ao mês, pelo regime de juros simples. E devemos pagá-la em 5 meses, ó. Que bom que o tempo aqui, ó, está em meses. E a taxa também, ó, 6% ao mês, tá bom? Então, a gente não precisa fazer transformação. Ó, quanto eu irei pagar de juros? E qual o montante dessa situação? Bom, a gente sabe que o montante é o capital com juros. Pra eu descobrir o montante, eu preciso dos juros, né, gente? O capital já tem, ó, que é 2.000, né? É o valor inicial. Então, eu preciso dos juros. Tá? Eu vou atrás dos juros, primeiro. Juros tem essa fórmula, CIT. Capital vezes taxa, vezes tempo. A gente tem todos aqui, ó. A gente tem a taxa, tem o capital e tem o tempo. Então, só substituir, tá, ó. Lembrando que a taxa, ela é percentual, 6%. Eu já coloquei infração, ó. 6 sobre 100. Posso cortar, já que aqui eu estou lidando com multiplicação, tá? A multiplicação me dá esse direito. Então, eu posso cortar os zeros. E agora, só multiplicar o restante, né? 20 vezes 6 dá 120. E 120 vezes 5 dá 600 também. Aí, a gente agora, com os juros, pode somar com o capital aqui, ó. Baixar o montante. 2.000 mais 600, 2.600. Muito bem, gente. Aí fizeram atividade. Show de bola. Tá, ó. A gente leva tempo para fazer essas correções. Mas a correção, ela também é um processo muito importante do nosso estudo, tá bom? Então, não é um tempo perdido para fazer essas correções. Vamos lá. Raiz quadrada. Vocês lembram o conceito de raiz quadrada? A raiz quadrada de um determinado número é um outro número. Esse número vezes ele mesmo dá esse aqui, tá bom? Por exemplo, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Porque 3 vezes 3 dá 9, tá bom? É o conceito de raiz quadrada. Ó, os números que têm raiz quadrada exatas são chamados de números quadrados perfeitos, tá bom? Porque, justamente, esse número quadrado perfeito, ele nasceu do quadrado de alguém. Tá? Pode soar um pouco complicado. Mas, no momento que a gente faz o 3 ao quadrado, é 3 vezes 3. Aí gerou o 9, tá bom? Se a gente faz o 4 ao quadrado, ó, 4 vezes 4. O quadrado do 4 é 4 vezes 4, que dá 16. Por isso que o 16 tem raiz quadrada, tá bom? Ele é um número quadrado perfeito. Exemplo de alguns números quadrados perfeitos. 9, 144, 481. Todos eles são quadrados perfeitos e todos eles têm raiz quadrada exata. Todo número quadrado perfeito tem raiz quadrada exata. Outros exemplos. O 100, tá? O 49, o 196, 225, 625, 900, 1024. Então, existe infinitos números quadrados perfeitos, tá bom? Como achar a raiz quadrada de números quadrados perfeitos utilizando a fatoração? Sem ter que ficar multiplicando o número vezes ele mesmo até bater. Tá bom? Como assim até bater? Por exemplo, qual a raiz quadrada de 121? Qual a raiz quadrada de 121? Aí eu não sei de cabeça, eu vou ficar multiplicando 5 vezes 5 para ver se dá 121. 6 vezes 6, 7 vezes 7, até dar 121. Aí o 11 vezes o 11 dá 121. Aí você acha, então, a raiz quadrada é 11. Nós vamos fazer assim. Tá bom? Os números quadrados perfeitos dá para a gente calcular fazendo a fatoração. Então, a gente vai fatorar, né? Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2 dá 18. Por 2 é 9. Por 3 é 3. E por 3 dá 1. Aí agora a gente vai fazer o quê? Depois que terminou a fatoração. A gente vai, de cada 2 números aqui iguais, a gente vai tirar um deles, né? De cada 2 iguais, tira um deles, de cada 2 iguais, tira um. Então, a gente multiplica só essa parte aqui que a gente tirou. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Aí você pode fazer esse teste aí, tá bom? Pode pegar o 12, multiplicar pelo 12 e dá 144. Certo? Entenderam aí? E vamos para o próximo exemplo. 324. Por 2, 162. Por 2, 81. Aí vem por 3, 27. Por 3 é 9. Por 3 é 3. E por 3 dá 1. Mais uma vez, a gente pega cada 2 iguais. Tira um. Tá? Cada 2 iguais, tira um deles. Cada 2 números iguais, tira um deles. E multiplica aqui só quem veio para cá. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 3, dá 18. E a gente pode testar, viu? 18 vezes 18 dá 324, porque a matemática é perfeita. Então, vamos lá. A esquadrada aproximada. Agora, a gente precisa fazer essa quantia de multiplicação, tá bom? A esquadrada aproximada é mais trabalhosa. Vamos ver. Primeiramente, a gente... Aqui vai fazer a do raiz de 2, tá? A raiz quadrada do raiz de 2... A raiz quadrada do 2, desculpa. Ela não é exata. Ele não é um número quadrado perfeito. Então, o máximo que a gente pode ter é uma raiz quadrada aproximada. Tá bom? Como é que a gente descobre, como é que a gente aproxima, tá? Os valores. Bom, primeiro a gente tem que descobrir os quadrados perfeitos, que são antes do 2 e depois do 2. Tá bom? E aí, o que é que vem na cabeça de vocês? Quadrado perfeito antes do 2. Quem respondeu 1, acertou. Tá? Então, o número 1 aqui, ó. Raiz quadrada de 1. A gente sabe que é 1. E depois do 2, quem é o quadrado perfeito? É o 4, né, gente? Então, a raiz quadrada do 4, 2. Você faz a raiz do 1 e a raiz do 4, que são os quadrados perfeitos que ficam como o menor e o maior, tá? Desse número que você está encontrando. Então, o menor antes é 1 e depois é o 4. As raízes deles, respectivas, tá aqui, ó. 1 e 2. Significa o quê? Que como esse 2 aqui, ó, está entre 1 e 4, a raiz quadrada deles está entre a raiz daqui, ó. O resultado aqui, ó. Entre 1 e 2, tá bom? Então, a raiz do 2 está entre aqui, ó. 1 e 2. Quais são os números entre 1 e 2? A gente tem os números decimais, ó. 1 vírgula, alguma coisa, né? E aí que a gente começa a aproximar e a fazer multiplicações. Aí você escolhe um número para começar a multiplicar. Você sabe que é 1 vírgula, alguma coisa? Então, você põe mais um número aqui a seu critério, tá bom? Você pode começar com 2, 3, 4, 5. Você escolhe o número aqui e testa. E multiplica ele por ele mesmo para ver se dá 2, se chega perto, se passa. Não é interessante que passe, tá bom? Que fique antes do 2. Mais próximo, mas que não passe, tá bom? Vamos aqui fazer para vocês verem, ó. O 2, eu vou botar aqui o 3, ó. Eu vou testar aqui o 3, ó. Então, 1 vírgula 3 vezes 1 vírgula 3, fazendo a conta, tá? Dá 1 vírgula 69. Tá bom? Perceba que 1 vírgula 69 não passou de 2. Então, eu vou aumentar esse 3 aqui para 4. Vou fazer 1 vírgula 4 vezes 1 vírgula 4, ó. O resultado foi 1 vírgula 96. Também não passou de 2, tá bom? Então, a gente testa o 5 para tirar as dúvidas, tá bom? Ó, 1 vírgula 5 vezes 1 vírgula 5, passou. Dá 2 vírgula 25. Como passou, a gente não pega 1 vírgula 5. Então, a aproximação é o 4. Que foi o que chegou mais perto e não passou, tá? Então, o 4 é o que a gente pega aqui, a primeira casa decimal. Se você quiser continuar, você vai aproximar cada vez mais de 2. É melhor ainda, tá bom? Vamos lá, aproximar um pouquinho mais. Bom, como eu sei que a primeira casa é 1 4, qual é a próxima casa depois do 4? Bom, eu comecei aqui testando 1 2. Mas você começa o teste 1 3, 1 4, 1 5, 1 1. No momento que passar, aí você testa o número anterior, tá bom? Então, aqui, ó, vou testar o 2, ó. Quando eu multipliquei, que 1 vírgula 42 por 1 vírgula 42, ó, passou de 2. Então, não é 2. Eu vou voltar para o 1. Eu vou fazer 1 vírgula 41, tá? Ó, e vou ver quanto é que deu. Perceba que não passou do 2, então é ele. Então, a próxima casa aproximada foi o 1. Então, aqui já vai ter um 4 e depois 1. E se quiser ir aproximando cada vez mais, é só ir botando números. Tá, ó. Então, ó, eu vou botar aqui um 3. Aí eu aumentei, né, mais um número, ó. Perceba que não passou de 2. Então, ao invés desse 3, eu vou testar o 4. Eu só paro quando passar. Ó, botei o 4, não passou. Se não passou, o que a gente faz? Testa o 5. Ah, o 5 passou. Então, é o 4, gente. Eu vou parar por aqui, tá? É só para você ter ideia de como faz a raiz quadrada aproximada. Você faz muita multiplicação. É muito trabalhoso. Tá, então, ó. 1 vírgula 4, 1,4. As casas aproximadas aqui, ó. Tá? E aqui são infinitos, tá, gente? Lembrando que esses números aqui, você já sabe, são números irracionais, tá bom? São números que a representação decimal é infinita e não periódica. Tá, tá bom? Questão do livro, ó. Página 53, questão número 3. Calcule a raiz quadrada com valor aproximado até a primeira casa decimal, tá bom? Só uma casa decimal ele quer. Então, é rápido. De cada um dos seguintes números. Ó, o item A aqui, dessa questão, são oito itens, tá? Se eu não me engano, até o item H. Eu coloquei aqui só três itens. O primeiro item é a raiz quadrada do 2, ó. Que a gente viu nesse instante que era, ó, 1,4, 1,4. Como ele pediu só a primeira casa decimal, então a gente para aqui, ó. Só no 4. Tá bom? Eu já coloquei aqui a resposta pra vocês. Item B. Do 3. Aí a gente vai fazer aqui, ó. Número quadrado perfeito antes do 3 e depois do 3. Antes é o número 1 e depois é o número 4. Então, ó, vamos fazer antes e depois, ó. Acha a raiz e percebe-se que a do 3 está entre 1 e 2. Então, 1 vírgula alguma coisa também. Vamos testar aqui, ó. 1 vírgula 7. 1 vírgula 7 deu 2 vírgula 89. 2 vírgula 89 não passou de 3. E aí o que a gente faz? Aumenta o número aqui, né? 1 vírgula 8. Aí 1 vírgula 8 passou. Como passou, então não é 8, é 7. Como só que é uma casa decimal, 7 é suficiente pra resposta. 1 vírgula 7. Agora do 6, a mesma forma. Quadrado perfeito antes, quadrado perfeito depois. 4 e depois é o 9, né, gente? Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Então, a raiz quadrada de 6 é 2 vírgula alguma coisa. Tá bom? 2 vírgula quando? Aí eu vou testar também, ó. 2 vírgula 3, eu testei. 5 vírgula 29. 2 vírgula 4. 5 vírgula 76. O 2 vírgula 5 passou. Então, é o 2 vírgula 4. Entenderam aí? Então, essa foi a aula de hoje. Olhem a agenda de vocês no portal, tá? Façam atividade lá no livro. Com certeza são os outros itens que estão faltando dessa questão. Tá bom? Pratiquem aí. Tirem as dúvidas. E lá no chat, tirem as dúvidas comigo, tá, gente? Entrem lá. Tentem fazer, entrem lá pra tirar dúvida, tá bom? Eu vou lá ter o maior prazer em ajudar vocês. Beijos e abraços. E a gente se vê na próxima aula. E aí E aí E aí